Oi meus amores, tudo bem com vocês? Então eu estou aqui para mais um vídeo, eu sei que eu estou muito falha com vocês mas vocês tem que me entender que está final de ano, esse ano está totalmente diferente, está um trem de doido mas enfim gente, para você que não me conhece, me chamo Andressa Gomes, sou designer de micropintura ensino tudo o que eu sei sobre as redes dos artesanais, mas lembrando que esse canal eu posto tudo o que eu gosto de fazer então geralmente não vai vir só trem de serviço, só trem de trabalho, porque ninguém vem só de trabalho, não é não? Mas enfim, no vídeo de hoje é um modelinho top de linha que eu tenho certeza que vocês vão amar que é trazendo um modelinho com folha cartão, eu sempre estou vendo, batendo na mesma tecla com a folha cartão para vocês entenderem que a folha cartão é a melhor saída que tem para você começar a trabalhar com adesivos artesinais, tá? Então nesse modelinho eu vou estar fazendo e vou estar testando o kit de boleadores topcíssimo, lindo, maravilhoso que eu recebi e que eu não poderia deixar de testar aqui junto com vocês, né? Então, vou estar testando ele nesse vídeo para vocês verem que é muito importante ter boleadores, né? Enfim gente, já vai deixando seu like, se inscrevendo aqui no canal caso você não é inscrito já me segue no Instagram, o link está aqui na descrição, tá? Se você tem uma interesse em adquirir adesivos artesanais, folha cartão, o meu contato está aqui na descrição, tá? Então é isso, bora-se embora para o passo a passo Então, nesse modelinho eu vou estar usando a folha cartão, né? E minha cartelinha aí já está preparada com a camada de base fosca e a pasta L Para vocês adquirirem qualquer produtinhos, qualquer material que eu estou mostrando aqui no vídeo o link está na descrição, tá? Vou estar usando o pincelzinho da Missy Friend que já vem adaptado Esse pincel aí, ele é top, top de linha Agora, apresento a vocês boleadores Gente, esses boleadores são muito, muito top Vem de vários tamanhos, bolinha pequena, grande, menor De todos os tamanhos que vai ajudar muito na produção de adesivos artesanais E olha que lindeza o design desses boleadores, velho Muito, muito top mesmo Eu, apaixonada por esses boleadores, sério Olha as bolinhas Eu estou mostrando tudo delicadamente para vocês Para vocês verem que é top, velho Top Só sei falar isso, mas é porque é verdade Nesse modelinho também eu vou estar usando a tinta preta Que é uma misturinha que eu faço Eu tenho um vídeo aqui no canal mostrando, tá? Que é a misturinha de tinta PVA com a tinta xadrez Por ela ser uma tinta líquida, eu fiz essa misturinha para equilibrar Aí eu achei top de linha Quem fez essa misturinha também gostou Vamos para o passo a passo Eu coloquei o desenho no cantinho certo da cartela E com o pincel zero para contorno Eu vou fazendo todo o contorno Vou seguindo os traços do desenho que está aí embaixo Então para quem vai iniciar a fazer adesivos artesanais E quer vender para todo o Brasil, para todo o país, enfim Então a melhor saída de você aprender de uma forma muito rápida É trabalhar com a folha carton, né? Vai fazer um ano ainda que eu comecei a trabalhar com a folha carton E eu vejo que eu melhorei muito Tanto nos meus traços finos Quanto em tudo Nas técnicas, sabe? Porque foi onde eu peguei muito ânimo Porque eu conseguia fazer desenhos que eu sempre quis fazer Tipo desenhos de Mickey, de princesa Então como eu estava conseguindo fazer esses desenhos usando a folha carton Foi aí que veio mais ânimo para mim continuar E hoje eu posso dizer que eu estou bem melhor que antes Evolui bastante E como vocês estão vendo Eu vou fazendo com o maior cuidado Eu não preciso ter carimbo para fazer as pétalas Eu vou fazendo com o pincel mesmo Tudo eu vou utilizando o pincel com a tinta preta, né? E vocês vão vendo que Tipo assim, eu faço com uma facilidade, sabe? É fácil, gente Se você coloca na sua cabeça que é difícil fazer Aí se torna difícil Mas quando você pega para fazer E diz, eu vou conseguir Aí você consegue Isso depende muito da gente, sabe? Do que a gente quer Se você quer evoluir Se você quer aprender realmente Você vai aprender Então depende muito E como vocês estão vendo Eu vou fazendo com o maior calma Eu não quis acelerar o vídeo Para vocês verem que na vida real Não é rápido As coisas Não é feita rápida Então eu quis deixar assim Para vocês verem cada detalhe Cada movimento Para vocês verem que não é feito com pressa Então vocês não precisam se afobar Em querer fazer as coisas com pressa Porque não é assim Aí eu fui mostrando Eu só não mostrei para vocês A tinta metálica, tá? Que eu vou usar Que é o metálico da Dayara, tá? Mas qualquer coisa Vocês podem também estar usando Pedrinhas Aí vai ser do gosto de vocês, né? E se vocês quiserem adquirir Folha Carton Está na promoção, tá? Até dia 2 Do ano 2021 Então até essa semana Se vocês quiserem aproveitar Essa promoção O link está aqui na descrição, tá? Cada folha está R$3 E você pode formar O seu Suas próprias folhas Você pode escolher cada folha E formar o seu O seu livrinho ali Que você vai querer usar E fazer os modelos Para vender Então tudo na Tudo a sua escolha E aproveita que essa promoção Só é essa semana E eu não sei quando é Que eu vou fazer mais Uma promoção dessa, né? E esse boleador Sem explicação, né? Não deu para mim usar Todos que eu mostrei Mas eu quis usar Esse aí Para vocês verem Que tipo assim, velho É perfeito A bolinha é perfeita Não vem torta Nada Então Para você que faz Muitos modelos De renda Que faz muitas bolinhas Muitas coisinhas Os boleadores Veio para ajudar Então amei também Esses boleadores Top de linha Super recomendo Se vocês quiserem Adquirir qualquer Materiais mostrados Usados Aqui nesse vídeo O link da vendedora Está aqui na descrição Eu sempre deixo especificado Tudo aqui na descrição Porque muitas de vocês Me perguntam nos comentários E às vezes eu não respondo Na mesma hora, né? Só vou ver depois Mas eu já deixo tudo Explicadinho Tudo na descrição Me seguem no Instagram Pessoal Estão chegando a 10 mil Seguidores lá Se Deus quiser Vamos bater Antes de Chegar o ano 2021 Eu espero Mas qualquer coisa Se não Seja o que Deus quiser, né? E está pronto O modelinho, gente Eu não vou finalizar Com base Porque tem que Deixar secar 100% Para poder finalizar Com a base, tá? Eu uso a base blanche Que ela é apropriada Para desde os artesanais Se você gostou do vídeo Deixe o seu like Compartilha Para estar me ajudando Deixe o seu comentário Porque eu vou estar Dando coraçãozinho, tá? E beijos No coração Deixe o seu like Eu vou deixar A CIDADE NO BRASIL